Olá meninas e meninos! Olá meninas e meninos! Voltamos de novo! Para terminar o nosso domingo, tá? Agora vai ser uma receitinha muito gostosa, saborosa Saborosíssima, que tá show de bola Que é um suco de melão com morango Ah, deve morango nessa época Então, achei Não me pergunte a mão de morango da chão Mas pode fazer só de melão, tá? Sem problema nenhum É que o morango vai dar um tchan É, vai dar uma corzinha, um tchanzinho Então a gente tem aqui Vamos lá Meio melão Meio melão picado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morangos Isso, uma caixinha daquelas pequenininhas, tá? 600 ml de água filtrada Aí vamos pôr melicicador Por que 600, gente? Vocês vão entender daqui a pouco, tá? Porque a gente não pôs um litro, tá? Não, porque quando é fruto assim, não? Não, dá pra certo você colocar um litro Ixi, o melão tá com o morango caindo Melão molhado Eu falei pra ele pôr num prato, sabe? É, gente, eu cortei aí e deixei aí, entendeu? Aí, a tábua, ele vai limpar o chão Eu vou ter que limpar o melado de melão, entendeu? É da hora Quando a gente fala com o Ian, ele não cresce E eu detesto coisa gudando no meu pé Uma coisa que eu odio é isso É, a Débora odia Açúcar, porque o Ian não vai ficar se tomar Não Suco com açúcar Isso Uma bandeja de gelo Aquelas cores de gelo Agora vocês entenderam que é só 600 ml? Melão solta água, morango solta água Ai, água gelada E dá o gelo Ah, super gelada, tá? Agora eu vou bater Aí nós tentamos virar o negócio Não dá pra girar o negócio só com uma mão Tem que deixar a Débora chegar Tcharam Tem que gastar espuminha Porque a gente acabou de bater Mas Depois ela Olha isso Charles Ah, o Charles disse que iria ter que comprar melão Só por causa desse vídeo Olha lá, Charles Só pra você, Charles Olha Ai, esse aqui tá muito gelado É que ele me provocou, tá, gente? Por isso que eu provoco ele Ah, ele tá provocando demais, por sinal Colocou o vídeo da lasanha, né? Nossa Meu Deus Olha Façam Ai, quem quiser substituir a água Por água de coco Pode, tá? Pode Vai ficar mais delicioso ainda Nossa, gente O que que é isso? Nossa Muito bom, né? Ele ficou uma combinação maravilhosa do morango com o melão Gente, ó Podem fazer tranquilos Ah, falando nisso Pedindo pra vocês, tá? Porque ultimamente só o Charles tá me provocando É, vocês tão muito parado, Gregorio Nada Teve a Michelle lá Ah, Michelle Lembrei da Michelle Michelle provocou A Lu vive provocando no WhatsApp É, mas no WhatsApp Alice Ah, mas tão provocando É, tão provocando Alice Alice fez até um vídeo de um, de um, como é que chama? Donnit se enchiado com chocolate dentro Que ela achou que eu não vi, né? Então, né? Pois é Eu vi Eu também, tá? Beijo, espero que vocês façam Espero que vocês tenham gostado da dica Olha, gente, tá maravilhoso Façam esse suco, vocês vão amar Pra quem gosta de suco natural, eu adoro Quem quiser pode pôr açúcar, pode tirar o açúcar Nossa Pode colocar um adoçante em pó, adoçante líquido Vai ao seu gosto, da sua família Divino, divino, divino Beijos E tchau E tchau E tchau E tchau Legenda Adriana Zanotto